Assim como o reino animal tem aquele instinto de autopreservação e assim como o reino animal tem o instinto de reprodução, que são dois instintos que a gente carrega um pouco através do reino humano, assim como o reino animal tem esses instintos, o reino das almas, que é o reino que nos interessa neste trabalho, ele tem como vocação servir. Aquilo que o reino das almas emana é o serviço. E esse serviço é uma razão de ser do reino das almas aqui na Terra. Esse serviço é um fluir de energias do reino espiritual. As nossas almas estão em contato com essas energias espirituais e elas existem para deixar fluir essas energias aqui para essas três dimensões conhecidas. Então nós praticamente vivemos para servir. Se nós vivemos como almas, ou se nós queremos viver como almas, o que a gente vai ao encontro é do serviço. A gente vai ao encontro desse fluir de energia espiritual através de nós e que passa para os outros. Isso é o serviço. Então quando alguém faz um contato com a sua alma, o efeito desse contato é o que a gente chama de serviço. Porque com este contato com a alma acontece um fluir de energia espiritual que vem do nível da alma e esta energia passa para as outras pessoas, para as coisas, para os outros reinos, para o mundo. De forma que em um estudo sobre o serviço nós colocamos ênfase no contato com a alma porque é isso que produz o serviço. E nós não colocamos ênfase em nenhuma forma de servir aqui embaixo, aqui nos três níveis. Quando nós ficamos estudando qual será a nossa melhor maneira de servir ou quando a gente começa a dizer para as pessoas olha, serviço espiritual é isto e não aquilo, então nós estamos completamente fora da realidade espiritual. Porque a coisa a ser perseguida é o contato com a alma e não a forma de servir. Isto é que deveria estar bem claro para que a gente não saísse de rota. Isto é, para que a gente não caísse naquilo que se chama o trabalho humano, a vida comum, embora espiritualizada. Então se nós estivermos buscando uma forma de servir ou se nós estivermos escolhendo uma forma de servir se nós estivermos dizendo eu não vou servir aqui porque não sinto isto, eu sinto mais aquilo. Então nós estamos completamente fora de rota porque não é nada disso. Quem quer realmente servir não pensa no que vai fazer e não programa o que vai fazer e não tem nenhuma ideia premeditada sobre como vai servir. E também não tem nenhuma teoria a respeito de como é melhor a gente servir os outros porque isto pode não estar em sintonia com aquela energia que vai fluir para servir o outro. Então se nós vamos falar de serviço e se nós vamos nos preparar para o serviço nós não vamos aqui dizer como é que se serve e nem aonde servir e nem como servir porque seria bloquear o serviço quando ele começar a fluir. Nesse ponto eu posso partilhar uma experiência minha. Quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade eu tinha muitas ideias de como servir os outros. Então quando eu tinha aquela idade eu gostava muito de visitar orfanatos de visitar hospitais eu gostava de ir ao encontro dos pobres para dar cobertor a eles e eu achava que este era o serviço este era o meu serviço e eu então criei na minha mente esta teoria a respeito do serviço. Eu pensei que eu fosse servir nos orfanatos com os pobres ou nos hospitais nesses lugares onde normalmente a gente vai para ajudar os outros. E eu percebia então naquele tempo quando eu chegava no orfanato eu achava aquilo tudo muito válido muito real mas eu não me sentia bem ali eu me sentia desajustado ali. E quando eu entrava no hospital também pensando que isso poderia ser o meu serviço eu estou falando da minha experiência a experiência dos outros pode ser diferente nesse sentido. Então eu me sentia sempre desajustado então nessa idade eu ficava pensando mas será que Deus não quer nada comigo? Será que Deus não quer me dar um trabalho? Será que Deus não quer me dar um serviço? Então veja que a forma de serviço que eu deveria prestar estava completamente bloqueada se eu continuasse a manter essas ideias e isso pode servir para qualquer pessoa esta experiência porque eu conheço pessoas que estão com o serviço bloqueado porque tem em mente como é que elas devem servir e o que elas devem fazer para servir. Então elas ficam pintando ficam escrevendo poesias ficam escrevendo as memórias ficam escrevendo livros que jamais serão publicados e jamais serão lidos por ninguém embora sejam coisas muito válidas para elas e conheço pessoas que têm uma grande vontade de ajudar os outros então que ficam conversando com os outros dando conselho para os outros tirando os outros de caminho porque tem uma ideia a respeito de como elas devem servir e enquanto isso o serviço do eu superior está bloqueado porque só o eu superior é que sabe qual é a forma e que tipo de energia espiritual ele vai deixar fluir e aonde esta energia deve fluir para quem esta energia deve fluir tudo isto é uma coisa que é impensável para nós é uma coisa que na nossa mente não cabe e que é absolutamente impossível de ser prevista e muitos anos depois ela me apresentou uma outra coisa ela dizia você não está servindo para nada você não serve para nada você está fazendo coisas que não são espirituais me dizia minha mente e realmente quando a minha mente dizia isso e ela me dizia isso durante a noite também me acordava para dizer isso e eu então naquele tempo acordava de noite e começava a dizer os salmos começava a dizer os salmos e com isso espantava aquele pensamento da minha mente tornava a dormir e foi assim um tempo e a uma certa altura quando esse pensamento passou também quando passou esse pensamento de que eu não servia para nada de que Deus não estava me usando para nada que eu não estava fazendo coisas que não eram espirituais que não adiantavam nada para a evolução das pessoas quando isso também saiu da minha mente então eu passei por uns meses de por uns meses assim de quietude digamos assim e depois de alguns meses eu percebi que eu estava servindo eu percebi que estava fluindo alguma coisa através de mim porque eu percebi que as coisas que eu estava fazendo em determinados momentos e que o trabalho que estava sendo realizado em determinados momentos não dependia nada de mim consciente eu ficava assim um pouco admirado de ver o que estava acontecendo e não dependia nada de mim eu tinha absoluta certeza que não era eu que estava fazendo aquilo então aquilo fluia e depois que fluia e depois que eu vi o que estava acontecendo é que eu via que serviço estava sendo feito e aí o trabalho era não o que fazer como fazer o que dizer para esta pessoa o trabalho não era nada disso o trabalho era permanecer o mais possível em sintonia com a alma o mais aberto possível em sintonia com a alma tirando da minha mente toda e qualquer ideia daquilo que eu deveria fazer naquele momento toda e qualquer ideia daquilo que devia ser a minha ação útil e aí então eu assistia as coisas acontecerem e às vezes eu tinha consciência que as coisas estavam acontecendo e que eu não estava entendendo que eu não estava acompanhando e a uma certa altura a gente tem aquela aquela aquele vício de avaliar as coisas de analisar as coisas então a gente conversa com uma pessoa algumas vezes e vem aquele vício velho de querer saber o que está acontecendo com a pessoa se aquela conversa está adiantando se a pessoa está sendo salva e todas essas ilusões e no agente ficar olhando isso e no agente ficar medindo isso e no agente ficar avaliando o que está acontecendo o serviço vai ficando menos espiritual vai ficando cada vez menos espiritual e vai passando para a faixa daquele serviço humano que é uma interferência que é uma forma de interferir no outro interferir nas coisas na maior parte dos casos quando quando esta energia espiritual começa a fluir se a gente começa a medir esta energia espiritual como a gente tem essa tendência dizer será que aqui é a minha alma como será que sou eu que estou entrando aqui essas coisas que a gente intelectualmente faz mesmo viciado pela nossa tradição de excesso de autoanálise e tudo então quando a gente começa com essa começa com esta preocupação a gente percebe que está passando para o outro e para as coisas aquilo que é do nosso mundo pessoal então aquilo já vai poluído aquilo já vai misturado já vai já vai deturpado por uma coisa que não vem exatamente de um nível desconhecido que não vem exatamente com aquela imponderabilidade que faz parte do serviço que faz parte desse trabalho espiritual eu percebi o que também pode servir como como ideia eu percebi também durante o decorrer dos anos que até uns anos passados esse fluir de energia que vinha do nível espiritual e que era o serviço eu percebi que há alguns anos passados quando isto fluía acontecia de se ajudar as pessoas em coisas materiais em alguns casos ou na maioria dos casos então servia para ajudar a encaminhar pessoas materialmente servia para ajudar as pessoas a se harmonizarem com certos ambientes certos tipos de vida harmonizar com família harmonizar com sociedade isto eu percebi que isto acontecia embora não entrasse muita coisa minha ali ou não entrasse nada de meu ali depois de uma certa altura houve qualquer coisa modificação na dispensação para o planeta houve uma modificação e esse fluir que era o serviço quando ele acontecia e quando ele acontece ele serve para estimular o outro a fazer o contato com a sua própria alma e com as energias superiores e não mais para ficar encaminhando o outro em coisas materiais como era antigamente ou como fluía antigamente então deve ter mudado alguma coisa aí nesta dispensação mundial nesses últimos anos então se hoje a energia do serviço flui se flui alguma energia espiritual eu assisto a minha boca os meus gestos eu assisto o meu ser estimulando o outro no sentido dele contatar a sua própria alma mas eu dificilmente assisto eu mesmo dizer para o outro olha vá trabalhar aqui não aqui entende fique bem quieto na sua casa e não vá para lá quer dizer todas essas coisas das três dimensões não tem acontecido mais como serviço é muito raro a não ser quando a não ser quando naqueles casos em que a energia espiritual flui através de você para fazer o que o eu superior do outro iria fazer naquele momento mas eu não sei se os eu superiores neste momento estão muito preocupados com essas coisas das três dimensões ou se eles estão preocupados mais em se liberarem de tantas coisas para poderem seguir o seu caminho e aquilo que aquilo que eu percebo aquele impulso que eu sinto na hora que estou na frente de uma pessoa na hora que estou na frente de uma coisa o que passa através de mim para passar para ele é uma estimulação de que ele faça contato ele procure fazer contato com a sua própria alma que ele procure clarear este karma que ele procure se desvencilhar desses vínculos todos que tem aqui porque parece que esta energia espiritual quando flui nos convida para uma liberdade para uma liberdade para uma clarificação de tudo aquilo que não é para ser amarrado nem ajustado nem desajustado nem desamarrado como parece que era antigamente este o trabalho mas é uma coisa que flui para ajudar o indivíduo a contatar a sua própria energia espiritual e aí a energia espiritual fazer o que ela quiser do indivíduo levar o indivíduo para onde ela quiser e ela pilotar o indivíduo então se não há um contato com esta alma com este eu superior que vive numa dimensão espiritual não há serviço nesse sentido espiritual porque se não esta energia espiritual não flui e esta energia espiritual é que é o serviço é o passar dela é aquilo que ela vai fazer e não a forma e não o que o indivíduo está fazendo e se nós começarmos a criar qualquer ideia a respeito daquilo que nós devemos fazer como serviço nós quase fatalmente estaremos bloqueando o fluir dessa energia e esta fluência olha eu sinto em mim que a gente está sendo sempre preparado que a preparação é contínua e eu acho que a gente está sempre sendo preparado para alguma coisa eu acho que a gente nunca chegou a lugar nenhum então nessa preparação contínua flui sempre uma energia do alto e o importante é você estar continuamente aprendendo e continuamente deixando fluir o que vai acontecer e quais são os serviços eu acho que isso não é problema do instrumento isto não é problema do veículo isto não é uma questão que deva preocupar o eu consciente eu acho que todos os nossos instrumentos de trabalho estão presentes neste momento para aquilo que deve ser feito e acho que no momento presente está contido tudo aquilo que é a sua realidade a realidade para ser detectada naquele momento acho que está tudo ali no momento presente é uma questão de você ficar livre de apegos dentro do momento presente sem nenhuma expectativa sem ficar fazendo nenhum plano colocando nenhum plano dentro do momento presente porque se aqui é o momento de estar falando se eu ficar pensando mas como é que eu poderia falar melhor ou se em vez de estar aqui falando eu estivesse fazendo outra coisa ou o que que eu vou fazer daqui a duas horas isto já interfere aqui neste momento e perturba então eu acho que é uma questão da gente ficar aberto para o ponto mais alto que a gente puder reconhecer na gente e desapegado de tudo aquilo que está acontecendo e a gente aí percebe que algo está fluindo esse desapego para mim é o desapego sempre foi uma coisa muito fundamental eu acho que eu acho que eu às vezes coloco até o desapego muito em destaque comigo mesmo e eu coloco o desapego assim na frente de tudo porque para mim o desapego foi uma uma escola muito efetiva eu percebi que quanto mais eu conseguia me desapegar mais as coisas corretas aconteciam e quando eu tinha qualquer forma de apego quando eu tenho qualquer forma de apego as coisas já não ficam tão claras para mim uma das grandes chaves está no desapego apenas eu percebo que uma coisa está prendendo eu solto eu começo a trabalhar na soltura daquilo a respeito de qualquer coisa de tudo e isso eu percebi que quando esse desapego quando esse trabalho de desapego não está em sintonia com o alinhamento quando isso não é feito em alinhamento dá ao outro a ideia de frieza dá ao outro a ideia de desprezo dá ao outro a ideia de separatividade mas isso dá porque faltou alinhamento ou faltou alinhamento numa pessoa ou faltou alinhamento na outra foi por falta de alinhamento porque o desapego para mim é realmente uma chave e quando existe alinhamento e desapego ao mesmo tempo eu percebi que o outro fica completamente fica muito preenchido e a gente também fica muito preenchido porque o desapego abre os canais e aí o que vem pode fluir livremente esse processo todo para mim ele se passa no mental e é o mental que concorda com isso é o mental que recebe isso ele recebe concorda perfeitamente com isso e executa ele manda isso para baixo ele manda para o emocional e manda para o físico e se o emocional bloqueia alguma coisa eu não me impressiono com isso eu solto isso e fico lá onde a coisa está direita e a minha vida física eu faço possível para manter dentro de um certo ritmo eu não eu não eu não tenho consciência de cuidar do meu emocional diretamente eu não eu não tenho muita confiança no plano emocional eu acho que o plano emocional é um plano muito fluido muito mutável e eu não confio muito nele eu espero que o plano emocional seja um veículo para a energia do amor que ele seja um veículo para um outro ritmo superior mas eu não não tenho assim prática de cuidar muito do meu corpo emocional as coisas são feitas o mental se abre o mental recebe passa para o emocional e se o emocional bloqueia eu fico no mental o trato do físico e quando olho e quando olho e quando olho aquilo já está numa outra situação porque fluindo fluindo essa fluindo essa energia superior através do mental e a vida física dando um apoio a vida física sendo ritmada isso flui para dentro do emocional e o emocional acaba sendo purificado por essa energia superior que vem e pela vida física ritmada há uns dias atrás eu estava eu estava fazendo uma partilha com uma pessoa e me referi a uma terceira pessoa quando eu me referi àquela terceira pessoa onde no espiritual e no mental e no físico as coisas estavam muito em ordem quando eu me referi àquela pessoa eu percebi que eu fiquei emocionado isto é o emocional não estava na mesma sintonia com o espiritual quanto o mental e quanto o físico naquele momento eu fiquei um pouco emocionado quando falei na pessoa então enquanto aquilo estava acontecendo o meu mental o meu mental imediatamente olhou para ali não reprimiu deixou acontecer eu percebi que os meus olhos estavam ficando úmidos percebi que aquela pessoa viu que os meus olhos estavam ficando úmidos e eu deixei os olhos ficarem úmidos até o fim mas eu olhando tudo percebendo tudo e deixando aquilo acontecer deixando aquilo acontecer mas vendo tudo que estava acontecendo depois que aquilo parou depois que os olhos ficaram úmidos à vontade que não tinha mais umidade para sair aí passou um pouco de tempo e eu olhei para aquilo já de outra forma então disse veja como isso aí no nível emocional ainda precisa ser tem que acontecer aí alguma coisa porque quando se fala numa pessoa que no espiritual no mental e no físico é uma coisa tão clara porque que há dos olhos ficarem úmidos então é porque aí alguma coisa não está não está perfeitamente purificada não está perfeitamente clareada e no mesmo momento eu exerci aquela coisa da fé eu digo eu tenho fé que vem a energia do amor sabedoria para ir para dentro e que vai clarear isso só isso eu não estou preocupado se isso acontecer de novo se isso acontecer de novo eu torno observar e torno colocar a fé de que um dia não vai mais acontecer é assim que eu trabalho emocional não brigo com o emocional naquele momento não eu deixo acontecer se não é uma coisa que está prejudicando ninguém eu deixo acontecer olho observo bem vejo até que ponto chega e depois que passa eu tenho fé que aquilo vai ser clareado e também a pessoa que estava falando comigo que estava percebendo tudo isso que estava me estudando e eu também não soltei tudo aquilo não tive necessidade de explicar não tive necessidade de corrigir não tive necessidade de enxugar os olhos nem de disfarçar a coisa foi soltei tudo existe um trabalho então sobre o emocional mas é assim é uma forma de trabalhar emocional tenho fé eu tenho consciência que o emocional e o mental foram trabalhados de outro modo também eu tenho consciência que houve um trabalho muito profundo tanto no meu mental quanto no meu emocional durante anos mas esse trabalho não fui eu que fiz diretamente eu nunca perdi a consciência da fé a fé é uma coisa que sempre está muito presente na minha consciência e eu tinha fé que tudo ia acontecer pelo bem e eu não tinha tendência a fazer concentração eu não tinha tendência a fazer nada das coisas que normalmente se fazem nesses processos e a uma certa altura o meu eu superior me levou a um contato com alguém que tinha isto tudo preparado tinha um enorme controle e uma enorme purificação emocional e tinha uma mente muito firme muito segura muito robusta e muito concentrada na meta e quando eu cheguei diante desta pessoa eu imediatamente percebi porque que o meu eu superior tinha me colocado ali então eu me abri completamente com esta pessoa eu me abri completamente para esta pessoa e disse para mim mesmo disse para o meu eu consciente olha as coisas que vierem desta pessoa que não poderiam ver de você neste momento você vai seguir tudo e eu me abri completamente para isso e na minha consciência estava pensando que eu estivesse sendo obediente mas o que estava acontecendo realmente é que estava havendo uma transmissão de uma série de coisas e o meu mental foi trabalhado através daquela obediência e o meu emocional foi trabalhado através daquela devoção então eu decidi eu vou obedecer e eu vou me abrir quando eu me abri o meu emocional foi trabalhado e quando eu obedeci o meu mental foi trabalhado e aí eu só fiquei assistindo o que acontecia no meu mental e no meu emocional foi trabalhado assim uma através da obediência e o outro através da devoção da abertura eu chamo de devoção a abertura não chamo de devoção outras conotações que esta palavra tem esta abertura para tudo que vinha da pessoa e esta ideia de obedecer ao que vinha então houve um trabalho profundo tanto no meu mental quanto no meu emocional e o meu eu superior não só acho que dava consentimento para isso como permitiu que isto acontecesse enquanto tinha de acontecer então era praticamente o eu superior que estava fazendo através inclusive de uma situação através inclusive de um trabalho em nível de obediência e em nível de devoção e eu percebi que se eu saio quando eu saio desta desta coisa da abertura as coisas não ficam muito claras e quando quando eu fraquejo na obediência imediatamente as coisas deixam de ser claras e eu percebo que as coisas estão deixando de ficar claras e eu vejo logo que a obediência que está faltando e eu vejo